No início, era algo voluntário para sustentar o novo governo que se estabeleceu na Terra. Até então, todos os governos da história do mundo eram governos religiosos, mas nenhum deles era um governo em nome de Jesus Cristo. Surgiu agora no cenário mundial um novo governo, governo religioso em nome de Jesus Cristo. E era uma mescla de Roma com uma mistura dos ensinamentos de Jesus Cristo. Isso foi uma novidade, o governo religioso de Jesus Cristo. Então, esse governo precisava de poder, e vocês sabem que eles teriam poder no dinheiro? Esse novo governo, que é uma continuação do império romano religioso não cristão, ele usou o nome igreja. Anos depois da invenção desse governo religioso e desse negócio chamado dízimo, Então, já não era suficiente uma colaboração voluntária de 10% do que se ganhava. Foi então que em 785, depois de Cristo, o fervoroso rei franco da França, Carlos Magna, fervoroso, fervoroso, zeloso, defensor do catolicismo romano. Então, ele criou esse dízimo praticado pelas igrejas até o dia de hoje. Ele, em 785 depois de Cristo, baixou o decreto. O decreto do dízimo praticado hoje ainda pelas religiões. Onde você pode encontrar e fundamentar isso historicamente? Bem, para você ver a história da criação do dízimo religioso, você pode consultar a enciclopédia Rialpe, enciclopédia americana. Mas talvez você não conheça essa enciclopédia. Não se desespere. Eu, agora há pouco tempo, não sabia, foi novidade para mim, porque eu descobri essas coisas unicamente com a Bíblia. E depois que me veio o entendimento dessas palavras, então eu comecei a pesquisar na história para saber onde surgiu esse falso dízimo. E aí, então, eu encontrei a enciclopédia Rialpe. Mas eu queria algo que o brasileiro pudesse ter acesso. E orei, orei, pedi a Deus. E, finalmente, me veio aquela convicção de procurar a enciclopédia Barça, que muitos de vocês talvez tentem em casa. Eu abri a enciclopédia Barça no verbete dízimo. Caros amigos, é impressionante como ali está contada a história do surgimento do dízimo que hoje se pratica nas religiões. Pegue a enciclopédia Barça. Aquele registro é fiel da história. E o decreto de 785, onde você pode encontrar a fundamentação? Eu vou citar para você, já citei, a enciclopédia secular mais importante da nossa língua portuguesa. Agora eu vou citar uma autoridade religiosa, a mais importante do meio religioso, conhecida por todos os estudiosos da religião cristã. O Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, sobre o verbete dízimo, na página 601. Ali está o decreto de Carlos Magno. Você pode ler o artigo completo, da página 595 à página 601. Ali está declarando o surgimento do dízimo praticado pelas religiões. Esse Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, primeiro foi publicado na Alemanha, muitas décadas atrás, pelo sucesso da obra publicada por grandes estudiosos. Ela foi reproduzida nos Estados Unidos algumas vezes e editada. Finalmente ela foi trazida para o português aqui no Brasil. E hoje ela é uma edição única na sua mais nova publicação. Você pode encontrar com facilidade. Ali no verbete dízimo tem a explicação. deste decreto de Carlos Magno, que fundamenta este falso dízimo. Então, pervertendo as escrituras, os líderes religiosos da Idade das Trevas, Idade Medieval, que foi o período governado pela religião católica romana, foi o Império Romano religioso cristão, que por mil anos dominou o mundo. por este período a prosperidade, a riqueza, a ganância, o luxo e tudo mais que possa existir, foi dado ao governo religioso. Através de um falso governo religioso, através de um falso dízimo bíblico, perverteram as escrituras, esses líderes, nesse período em que foi conhecido como Idade das Trevas, a noite escura da terra, enfim, esses mil anos, auxiliados pelos reis, porque era junto a religião e o poder político. Criaram, então, um sistema financeiro, inteligentíssimo, deturpando o que Deus havia dado para o povo de Israel. E deram a ele o nome de dízimo. Falsificaram a religião de Jesus Cristo. E a Idade das Trevas. Ainda não acabou para a maioria dos cristãos. Ainda estamos saindo da caverna, ainda estamos saindo da Idade das Trevas. Que não haja orgulho nesta questão. Que sejamos humildes e reconheçamos que nós erramos, acreditamos errado, para que nós possamos mudar. A Igreja Católica inventou o dízimo de dinheiro. E também inventou o governo religioso. E ela é considerada pelos evangélicos, pelos protestantes, como sendo a besta do Apocalipse. como sendo o Papa o representante de Satanás. Reconheceram a falácia da criação de um governo religioso no nome de Jesus. Reconheceram tantas instituições da Idade Média como sendo falsas e não bíblicas. E daí surgem muitos movimentos cristãos. Mas essa Igreja Católica Romana do Papa, que eles consideram a besta, o representante de Satanás, que criou esse falso dízimo, reconheceu a falácia do dízimo religioso. E o Papa Bento XVI extinguiu o termo dízimo do quinto mandamento da Igreja, promulgado em 28 de junho de 2005, e republicada pela Conferência Nacional dos Bíspos do Brasil. E eles entendem que, com o tempo, as pessoas vão mudar as suas palavras, se adaptar a essa mudança feita pelo Papa Bento XVI, que reconheceu a falácia da invenção dos dízimos. Roma criou e Roma matou. Mas os cristãos ainda estão copiando Roma. Não só o governo de Roma, como copiando a maneira que este governo tem poder. Eu gostaria de ter todo o meu dinheiro de volta. Por 15 anos que eu fui enganado. Achei que estava dando dinheiro para Deus. Mas, na verdade, eu estava sustentando uma empresa religiosa. Um governo de homens. A pergunta é, será que vão devolver o meu dinheiro para que eu possa, de fato, entregá-lo para Deus? Se eu quiser depositar um dinheiro na conta de Jesus Cristo, alguém aí sabe o número desta conta? Daqui a pouco eu vou dizer para você qual o número da conta de Jesus. Se você quiser dar dinheiro para Deus, eu vou ensinar como? Não que eu de mim mesmo saiba alguma coisa. Mas, simplesmente, eu vou mostrar para você na Bíblia o que a Bíblia diz sobre este assunto. E você vai entender. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Elas não seguirão a outro, mas elas seguirão a mim. Eu vou guiá-las sem falar em todas as injúrias, em todos os falatórios indevidos, sem falar em todas as perseguições que temos que sofrer por acreditar diferente. Não em uma nova verdade, senão na verdade antiga, ensinada e praticada por Jesus Cristo. Meus amigos, hoje, acreditar no certo é entendido como errado. Acreditar na verdade é entendido como acreditar na mentira. E para muitos, acreditar na mentira é verdade? Para muitos, aquilo que não é verdadeiro é verdade. estão com mensagens dentro de sua memória e por isso não conseguem compreender aquilo que está sendo anunciado. Graças a Deus, que apesar de toda injustiça praticada pelos governos religiosos em nome dele, ele foi maior na minha vida. E hoje, olhando para ele sem os óculos do engano, sem os óculos da falsa religião criada pelos homens, eu posso afirmar que ele é justo.